Oi que legal a nova ecodot da Amazon vou deixar o link aí na descrição para quem quiser dar uma acessada tá em promoção no momento tá um baita descontão galera dá uma acessada e uma conferida para você que tá procurando um presente aí para o dia dos pais Alexa é sensacional ela é uma caixa de som inteligente e esse aquele modelo que tem um relógio tá então tá uma promoção muito boa o link tá aí na descrição é o primeiro link dá uma acessada com ela dá para você escutar o Amazon Music Spotify dá para você controlar lâmpadas da Philips lâmpadas inteligentes G1 iFood além de tudo o que a Alexa faz né que você pode pedir para ela todas as informações essa ecodot é muito bonita porque ela tem um formato redondo com o relógio na frente o LED embaixo uma das mais bonitas na minha opinião né esse design tá fazendo bastante sucesso e não é à toa tá o link tá embaixo acessa dá uma conferida lá se você já tiver esse modelo aproveita para deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre ela tudo que você tá achando isso vai ser muito legal tá bom deixa a opinião de vocês fica essa super dica aí de uma boa promoção para você conseguir aproveitar deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho muito obrigado até um próximo vídeo valeu